Nos últimos três anos, a cidade holandesa de Dordrest tem observado com entusiasmo o empresário Johann Hubert levar à frente um sonho, construir uma arca como a bíblica de Noé. A embarcação de 150 metros e que deve ter a réplica em plástico de milhares de animais, aos poucos vem virando realidade. A construção acontece em um velho e abandonado cais no rio Mervet, 65 quilômetros ao sul de Amsterdã. O visionário Hubert tem 50 dedicados operários para ajudá-la a construir a arca. Todos os envolvidos acreditam que é a única arca em tamanho real no mundo. Hubert conta que o espaço vai ter como princípio explicar de forma real as histórias bíblicas. O plano é abrir a arca, chamada por Hubert de Museu da Bíblia, até o fim do ano. O holandês disse que a ideia começou em 1992, quando ele teve um pesadelo no qual a Holanda era inundada pelas águas do Mar do Norte. No dia seguinte, Hubert comprou um livro sobre a arca de Noé e começou a empreitada.